Aprender a importância de poupar água e toda a ciência que isso envolve. A primeira edição da Aquaporto, uma iniciativa conjunta de águas do Porto e da autarquia, levou milhares de crianças e adolescentes ao pavilhão da água no parque da cidade. Vamos fazer aqui curtas científicas, são filmes de poupança da água. Vamos ter também ações de poupança da água. Temos também o mundo a sorrir que vai ensinar a escovar os dentes poupando água. Por isso, no fundo, vamos ter sempre aqui uma mensagem de poupança da água e de beber a nossa água, a água da torneira, porque é uma boa opção. E, no fundo, vamos fazer essa sensibilização junto das pessoas que nos visitam durante estes dois dias. A iniciativa conta com 52 atividades gratuitas que revolvem em torno da educação sobre poupança da água, aquários e espécies marinhas, com muita ciência à mistura. Estamos a gostar muito de fazer agora isto aqui, que é muito giro. Aprendemos que devemos gastar menos a água e que a água pode criar muita eletricidade. Como é que vamos diferenciar a água da água potável e a água não potável e da garrafa e da torneira? Como é que se faz isso? Se vende pelos sabores. Como é que se faz para não desperdiçar a água? Temos que abrir a torneira e gastar para cá a água. Eles estão mais predispostos, se calhar, que os próprios pais para a proteção do ambiente, também do que vão aprendendo na escola. Acho que temos agora uma preocupação muito mais ambientalista do que teríamos, se calhar, há 50 anos atrás, por exemplo. O Aquaporto conta ainda com um programa noturno para sábado com uma tertúlia sobre a qualidade da água da torneira. Há depois um debate com quatro especialistas e uma sessão de provas de água organizadas pela Confraria da Água. Música